Hey, Bubbles! Aqui é a Anastácia e eu finalmente vim trazer o vídeo que vocês tanto pediram. Coisas que você precisa saber sobre a SBCC. As Community College são mais conhecidas no processo de ajudar a transferência do que realmente ao estudo conseguir o degree lá. E é isso que a SBCC faz, ela ajuda muito os alunos na hora de se transferir. Desde o começo, ela já prepara os alunos com as melhores aulas e há aulas que vão ser oferecidas tanto na universidade quanto na Community College. E a maioria das aulas que a gente vai fazer na Community College vão ser contadas para a universidade. Então, você não vai precisar fazê-las ou estudá-las de novo na universidade quando você se transferir. Na SBCC também tem o Counseling Center, que é um centro que ajuda vocês, alunos, a escolher as melhores aulas. E não só isso, né, mas o seu major. Ajuda completamente nessa área de escolher qual é o seu futuro, escolher o que você gosta mais, que tipo de aula que você gosta mais, o que isso quer dizer e tal. Eles não vão falar para você, ah, você deveria ser biomédica, ah, você deveria ser engenheira. Eles não vão falar isso. Mas eles vão te dar várias opções na qual você mesmo vai ter que escolher. E nesse processo inteiro tem vários exames e testes que você faz, que te ajudam a ver qual é a melhor área a ser seguida. Então, eu acho muito interessante isso da SBCC, que eles ajudam tanto no processo primário como escolher o seu major, como no processo de transferência, né, quais são as melhores universidades para aquele major. Então, é muito bom. E outra coisa que também ajuda muito no processo de proficiência, né, de melhorar e ser um profissional de qualificação é os trabalhos que eles oferecem. Por mais que sejam trabalhos, por exemplo, eu estou trabalhando agora no campus e é um trabalho fácil, mas é o meu primeiro trabalho. E já tem um pouco de marketing nisso, um pouco de business envolvido, que eu trabalho no teatro, na hora de vender os tickets. Então, são trabalhos muito, para alunos internacionais, ajudam bastante. Alunos americanos, eles já não trabalham no campus, eles preferem trabalhar pela cidade mesmo. Mas, além desses trabalhos que eles mesmos oferecem aos alunos, eles têm uma lista com estágios que você pode fazer. E aí, são trabalhos melhores que te qualificam mesmo. Que aí, tem trabalho em relação à política, que você trabalha lá com juiz, não sei. Enfim, são coisas que eu acabei... vi há pouco tempo, por isso que eu pensei. Mas, eles ajudam muito. Tem, por exemplo, também, você pode ser voluntário de eventos grandes, como o Festival Anual de Filmes, que é um festival muito grande de Santa Bárbara, que eles oferecem. Parando aqui para falar que esse festival é muito importante, e se você também se interessa por filmes, eu diria para você buscar mais sobre ele na internet. Atores grandíssimos como Will Smith, Ryan Gosling e Emma Stone já fizeram parte dele. E aí, eles pedem ajuda de alunos, principalmente da SPCC, né? Que aí, os alunos gostam de se aplicar para aqueles que gostam de filmes, porque ajuda tanto no profissional quanto é divertido. Então, eu acho que isso é outra coisa maravilhosa que a SPCC oferece. Agora, um ponto super negativo que eu faço questão de falar para vocês agora, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, não apenas somente eu, como literalmente 70%, 80% das pessoas, é achar moradia. Moradia é uma questão muito difícil em Santa Bárbara e em Isla Vista, porque tem tantos alunos para pouco espaço. Então, os preços são absurdos de caros, você não vai conseguir uma moradia boa, é quase impossível você pagar o preço de morar num quarto para uma pessoa, então você vai sempre dividir quarto, e nem sempre fica em lugares bons. Então, e a SPCC também não ajuda, tipo assim, para mim não ajudou. Então, eu estou falando da minha própria experiência, tá? Mas não ajuda em achar moradia, você tem que ir pesquisar, andar, por isso que eu acho importante conexão. A conexão te ajuda a tudo. Se você conhece um amigo que está precisando de um roommate, você já se oferece. Mas é outra coisa que a SPCC não ajudou, quer dizer, a SPCC não ajudou, foi na questão de moradia, é muito caro, muito difícil de achar. E a SPCC também não oferece dormitórios, então não tem como dormir lá no campus, não tem casa. E a SPCC fica localizada na cidade de Santa Bárbara mesmo, ou seja, tem Santa Bárbara e tem a Goleta. Muitos alunos que vão para a UCSB, na verdade, 90% deles moram em Goleta, que é a cidade vizinha de Santa Bárbara, né? Mas eles são tudo a mesma coisa, todo mundo considera Goleta Santa Bárbara. E eu moro em Goleta, eu moro em Hila Vista aqui, que é muito conhecida também pelos alunos da UCSB, mas eu acho que 50% dos alunos de SPCC moram em Ivy também, por causa de questões mais sociais mesmo, que você conhece mais alunos. É uma cidade menor, eu acho, que Santa Bárbara, então tudo é muito perto, você não precisa de um carro para se locomover, o mais importante seria uma bicicleta, você já está pronto. É pertinho da praia, assim como Santa Bárbara, e tem restaurantes perto, todo mundo mora lá, então você vai ter vários amigos morando contigo. Literalmente, essa cidade de Goleta é uma cidade conhecida como cidade de estudantes, né? Que só vai ter pessoas da sua idade, não vai ter adultos, pessoas mais velhas, crianças, é muito difícil de ver pessoas com essa projetada aqui. Agora, em Santa Bárbara já é mais comum, são mais famílias, pessoas que... Santa Bárbara é mais cara também, então são famílias mais ricas, que tem... Enfim, são famílias mesmo, não são estudantes como nós. Então, mesmo morando em Goleta, eu pego o ônibus e vou aqui estudar em Santa Bárbara, na Nessia, e aí eu volto e continuo a vida aqui. Mas eu fico 90... Não, 90 não, 50% do meu tempo em IV, e 50% estudando. Eu gosto muito de IV, eu só tenho coisas para falar, eu vou fazer outro vídeo explicando melhor sobre moradia e a diferença entre Santa Bárbara e a Isla Vista, como vibes, tipo, restaurantes perto, submercados, qual é o melhor, festas, tudo eu vou falar em outro vídeo, um vídeo mais explicativo sobre essa área. Uma coisa muito legal sobre a SPCC é que muitos alunos são internacionais, tem várias pessoas de todos os lugares do mundo, eu conheci, nossa, muitas pessoas, a maioria é da Europa, tipo, da parte da Finlândia, Suécia, Suíça, tem muita gente lá, Alemanha, nossa, tem muita gente. Eu tenho também muitos amigos brasileiros, mas não são de maior quantidade, né? Mas a SPCC também é muito boa em relação a isso, de diversidade, ela é bem diversa. E outra coisa que eu vou falar logo nesse vídeo, que eu também provavelmente vou repetir no outro de housing, é que IV e Santa Bárbara tem dois tipos de vibes. Os alunos internacionais preferem morar em Santa Bárbara mesmo do que em Isla Vista. Então, aqueles alunos que vão fazer só o intercâmbio para aprender inglês e para ter essa experiência de intercâmbio, eles vão preferir morar em Santa Bárbara mesmo, que é o lugar mais turístico, mais bonito, mais cidade grande, mais town, entendeu? Mais centro, assim. Então, vai ter uma grande diferença entre pessoas americanas, você vai achar mais em Isla Vista, e pessoas internacionais, você vai achar mais em Santa Bárbara. Tanto a SPCC quanto a UCSB são conhecidas pelas festas, porque muita gente, praticamente todo mundo sabe que a SPCC e a UCSB são praticamente a mesma coisa, o que só difere na hora de estudar mesmo, mas todo mundo se conhece igualmente. Existem pessoas que 80% dos amigos delas são da UCSB e ela é da SPCC, que é uma universidade com grande quantidade de festas, tem festas, tipo, todo final de semana, de quinta a sábado, tipo, todo o dia inteiro, tem festas. Então, para aqueles que gostam de festas, é uma boa opção. O que pode ser tão bom quanto ruim, né, já que você está rodeado por esse ambiente de festas, você pode se deslocar um pouco da prioridade. O que você precisa ter em mente também ao se mudar para lá é, tipo, foco, estudos, foco, entendeu? Cada um tem o seu foco. Mas é muito bom na hora de você conhecer pessoas, de ter esses eventos, é muito legal. Não tem como você ficar com tédio indo para a SPCC, porque você sempre vai ter o que fazer e com quem fazer também se você estiver disposto a conhecer pessoas, né? Então, é outra coisa que você precisa saber antes de escolher a SPCC é que é um lugar que vai ter muita festa, você vai estar rodeado de pessoas tão pessoas super inteligentes quanto pessoas que não estão nem aí para os estudos e, enfim, estar nas suas mãos decidir o que você quer fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha tirado a maioria das dúvidas de vocês. Esse vídeo foi totalmente relacionado à SPCC, mas muitas universidades comunitárias possuem as mesmas características. curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar o like e de comentar o que vocês deixaram sobre o vídeo, já já eu vou estar trazendo mais vídeos, tanto sobre a UCSB quanto a SPCC, enfim, não se esqueçam de se inscrever no canal de novo e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri